Aula 15 Certo? Nossa aula de geografia, né? Estamos chegando ao final do nosso curso, tá, gurizada? E o que a gente vai ver hoje, né? Antes da gente entrar bem no nosso conteúdo, o que o professor sempre faz? Coloca o Instagram dele, coloca o contatinho dele, né? Eu disse pra vocês que a minha letra até o final do curso ia melhorar, né? Eu acredito que ela esteja melhorando. Tá, e tá aí, ó. Então, professor, eu quero saber aqui o que é a questão 5, a questão do Enem e tal. E aí então entra em contato, pergunta, não vai pra prova com dificuldade, sem entendimento da nossa matériazinha, tá? O que nós vamos ver hoje, ó? A África, tá, meninos e meninas? Então, a África, ela é fundamental aí dentro do nosso, da nossa provinha, né? Ela sempre aparece aí alguma questão dela, tá? E aí nós vamos nos pegar nessa questão mais de atualidade. Aqui eu trago duas imagens, né? A imagem de cima aqui é a divisão, né? A África Ocidental é azul e a África Central, então, essa de vermelho, mais ao sul, meridional aqui, né? De rosinha. África Ocidental, verde e a Centro-Tetronal, que é a África ao norte, certo? Que é dessa cor aí amarela. Já a imagem de baixo aqui, gurizada, a maior, é justamente essa divisão de países, né? A divisão aí entre os países que nós temos na África, tá, gurizada? Então, essa é a atual divisão aí. Tá faltando até um país aqui, tá, gurizada? Depois do Sudão do Sul a gente já vai ver que é o país mais novo que a gente tem. Certo, meninos e meninas? Então, essa é a divisão da África, tá? Guarda isso aí, guarda na tua mente que ela é bem grande aí, tá? Há bastante países que nós temos aí. A África não é um país, é um continente, então, tem vários países, tá? Fundamental para a gente entender todo esse processo de criação, né? Surgimento de países e problemas de guerra é... Essa imagem aqui é o imperialismo, tá, gurizada? Lembra que a gente viu essa imagem? Então, é de 1884, né? Que nós temos a fatia, né? Vão ser fatiados, vão ser designados para as maiores potências industriais europeias uma parte da África, né? Então, olha aí, ó, tá mostrando para vocês. Então, essa imagem é justamente desse tratado de Berlim, bem no centro ali. Nós temos Otto von Bismarck, certo? Que era o Reich, né? Da época. Justamente entrando e discutindo isso, tá, gurizada? E na imagem de baixo, ó, a gente vai ver, é uma chargezinha, é justamente essa espoliação que a África teve, né? Vêm aqui essas nações, tanto os Estados Unidos quanto as nações europeias, e retiram aí todos os bens que nós tivemos da África, certo? Então, para entender, é fundamental entender esse imperialismo, certo? Lembra, nós estávamos tendo, então, a Revolução Industrial, muitos produtos, então a gente precisava escoar esses produtos, certo? Outra coisa que tinha o objetivo também, o inicial principalmente, era que os europeus, então, tivessem essas rotas fluviais africanas, né? Essas rotas aí de transporte, né? Dos navios, aquela coisa toda. Então, chega essa configuração, né? Que nós vamos ver agora. Olha aqui, ó. Então, nós temos duas imagens, tá, gurizada? A imagem 1 lá, ó, a gente vai ver, então, a África Política, né? Que nós temos os países, e a diversidade étnica, certo? A quantidade de povos, né? De etnias que nós tínhamos, então, na África, ela é ignorada completamente, que nós temos esse fatiamento, né? Essa formação desses países, tá, gurizada? Então, mostra dessa maneira aí, tá? E eles vão, eles que eu digo a Europa, vai simplesmente ignorar essa questão étnica, né? Então, vai ter muita guerra civil, oriunda agora, de 90, 2000, né? Até um pouco antes, justamente porque não respeita essas questões étnicas, tá? E a imagem 2, ó, nós temos a colonização africana, por essas nações. Duas grandes nações ficaram com a maior fatia, então, é a francesa e a inglesa. Principalmente a França, então, ela fica com essa parte vermelha, né? Muito grande, extremamente grande a área que ela fica, mas, olha aqui, ó. A inglesa, ela fica super fracionada, né? Então, tu tem parte no sul, parte no norte, né? Tu tem aqui a Nigéria, também faz parte, Serra Leoa, lá no cantinho, tá, gurizada? E aí nós tínhamos, claro, algumas áreas, algumas regiões que eram independentes, né? Como o Egito, a Etiópia e a Libéria, tá, gurizada? Olha só um paizinho bem pequeno chamado Libéria, tá? É bem no cantinho aqui, né? A gente vai ver aqui, ó, pá, tá bem no cantinho, tá? A Libéria, ela tem uma questão de historicidade um pouco diferente, né? Das outras nações, ela é um terreno que os Estados Unidos acabam comprando, né? Pra poder, durante o período de escravidão, da pós-escravidão, né? Pergunta pra pessoa, tu quer voltar pra África ou tu quer ficar aqui na América? Alguns quiseram voltar, então, eles liberam, né? Essa área, justamente, recebe o nome de Libéria, né? Relacionado a isso, olha lá, bem no cantinho aqui, pá, tá bom? Então, essas são as principais, tá, gurizada? Que recebem aí, também tem a questão belga, né? Depois a gente vai dar uma faladinha sobre isso, tá? Meninos e meninas, o sonho da Inglaterra é justamente unir essas duas partes dela aqui, o norte com o sul, e mostra isso em alguns filmes, né? Um filme, por exemplo, que mostra isso, com o pano de fundo, é a construção ferroviária, é a sombra e a escuridão, tá, gurizada? Mostra isso aí, né? Mão de obra, né? A expansão inglesa sobre o território africano, tá, gurizada? Então, essas são as principais nações aí que ficam com alguns, algum território. O que vai acontecer daqui, gurizada? Vai surgir a Primeira Guerra Mundial, porque algumas nações, entre elas a Itália e a Alemanha, não recebem terras na África, e aí eles vão guerrear, vão levar todo o seu armamento bélico, né? Pra guerrear durante a Primeira Guerra Mundial. Então, a 1888 também culmina com a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial também é uma resposta dessa questão aí, certo? Do fatiamento da África, tá, meninos e meninas? Depois, então, teve posteriormente, né, enfim, aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, certo, gurizada? Era por liberdade, né? Pô, se a gente tá guerreando por liberdade, como é que a gente vai ser colonizador? Então, acaba tendo, então, um movimento, né? Acaba tendo as questões aí de descolonização, tá, gurizada? Então, pondo fim aí a essa colonização. Só que o que acontece? Nós só trocamos aí, tiramos, então, essa pessoa europeia e deixamos algumas etnias no lugar. Até mostra ali, ó, tem uma chartzinha que mostra isso, né? Nós tínhamos ali, então, a pessoa branca, né, sendo puxada e depois a gente só troca essa pessoa branca por alguém nativo. Então, tu não mudou drasticamente, ó, mostra exatamente isso, né? Essa charge, né? Então, tu só troca. Aí nós vamos ter as guerras civis, tá? Outra coisa que a gente tem que ver, que durante a Guerra Fria, né, nós tínhamos, durante esse período, pós-Segunda Guerra, então, nós tínhamos a Guerra Fria, né? Países capitalistas e socialistas, né? Então, o laudo rebelde que se aproximava, que se alinhava à questão ideológica, ele ia ser apoiado, tanto pela questão capitalista, quanto pela questão socialista. Então, tu vai ter muito relacionado, o que a gente vê, a utilização de armamento, tanto de um lado quanto do outro, né? O socialismo, então, tinha uma arma chamada AK-47, e ela vai ser a grande arma, né, das revoluções sendo utilizada em vários confrontos, tá, gurizada? E aí, então, quando a gente tem essa liberação aí da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo inteiro está discutindo liberdade, esses países africanos, eles vão começar a fazer as suas revoluções, né? E o território vai ser principalmente dividido em dois, tá? Uns que têm potencialidade econômica, e os que não têm potencialidade econômica. Isso quer dizer, os que têm recursos naturais que eu posso utilizar, e os que não têm recurso econômico, e aí, então, vai ser um pouco, vai ser diferente. Os que têm recurso econômico, vai ter guerra civil, porque é riqueza, então, cada etnia aí vai ser, vai querer se sobrepor sobre a outra, certo? Vai querer, então, controlar essa questão econômica. Então, tu vai ter muita guerra civil. Já aqueles que não têm potencial econômico, as revoluções, então, vão ser mais rápidas, mais brandas. Ah, tudo bem. Ah, sumiu o poder? Tá, legal. Beleza. Então, faz aí o teu paizinho, certo? Já os outros, não. Vai ter essa dominação, vai ter essa formação aí de guerra civil. E aí, eu trago esse mapa, tá, gurizada, sobre as riquezas do continente africano. Porque não é só petróleo, nós também temos outras riquezas, né? Principalmente, e aí a gente pode dividir essas riquezas em duas, né? Aquelas de combustível fóssil, né? Como petróleo, gás natural, e as de metais, né? Tanto metal precioso, quanto metal para utilização aí de N questões, tá? Então, tu vai ter essas formações, tá, meninos e meninas. E aí, tu vai ter regiões aí, muito brandas, né? Brandas não, desculpa. Muito intensificadas essas explorações, tá? Aí, mostra aqui o mapa, ó. No sul, aqui, ó, nós temos essa questão aí do ouro, tá? Nós temos a questão do minério de cobre, certo? Tu tem cobalto, então, tu tem várias questões aí relacionadas à mineração. E, ó, o diamante, né? Olha aqui essa região aqui, gurizada, ó. Muito diamante, certo? Relacionado a isso, tá? Até tem um filme que mostra isso, né? O nome do filme é Diamantes de Sangue, mostra que o diamante, então, ele financia essas revoluções. O que que acontece, gurizada? O diamante é uma rocha, né? É uma rochinha super dura, né? Que eu vou utilizar para essa questão. O que que acontece? Uma fábrica, uma empresa, né? Não uma fábrica, desculpa. Uma empresa inglesa, coloca assim, não. Tu quer presentear o teu amor? Dê, então, um diamante que é super duro, né? Igual o teu amor. Então, começa a ter essa visão comercial do diamante. Então, aí tu tem essa... A partir de 1800, né? 1890, mais ou menos. Então, tu tem essa formação do diamante, tá, gurizada? Formação do diamante como moeda, né? Como questão econômica. E aí, tu vai combinar com essa forma, né? Tem outros filmes que mostram isso, né? O Rei das Armas, se eu não me engano, com o Nicolas Cage, que mostra que ele recebia os pagamentos em diamante, certo? Porque, então, tu não tinha rastreabilidade, tu não tinha uma coisa assim. Ah, achei essa rocha aqui, não tinha nada. Compra lá por um preço, aquela coisa toda, e depois coloca no mercado mundial, certo? Então, tu não tinha rastreabilidade. Agora, com o tempo, né? Com essa questão aí de humanização do trabalho, né? Dos problemas sociais dessas guerras, então, tu traz uma rastreabilidade. Outro local ali que a gente viu, né? Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim. A quantidade de minas de ouro, gurizada, ó. Mina de ouro, ferro, né? Ferro, muito importante o ferro. E também a questão do diamante, certo? Olha só essa região aqui, super rica dentro dessa ótica. Já um pouco mais ao sul aqui, né? Nós temos, ó, a questão do petróleo também, tá, gurizada? Além de o petróleo, né? O norte da África, né? Ser formado com grandes bacias petrolíferas, tá, gurizada? Ó, Sudão do Sul aqui, ó. Sudão do Sul. Nós temos a formação... Sudão do Sul, ele é o único país africano, grande produtor e exportador de petróleo que não faz parte da OPEP, tá, meninos e meninas? Isso tem que ficar registrado. O que é a OPEP, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É uma organização desses países, né, que exportam petróleo, justamente para equalizar o valor do petróleo, tá, gurizada? Seria mais ou menos assim, formar cartel, tá? Faz ali o preço, todo mundo vai pagar aquele preço, então todo mundo vai comprar daquela maneira. O único que não faz parte é o Sudão do Sul, tá? Justamente porque ele quer vender mais barato, quer ter acesso mais rápido ao dinheiro, aquela coisa toda, tá? Meninos e meninas, aí, ó. Mostra exatamente isso, que é o país mais novo que nós temos hoje no mundo, tá, meninos e meninas? E aí tem aqui, né, Ruanda, ó, com a questão também de ouro, né? Esse mapa aqui tem que ficar muito importante para vocês, justamente essa produção mineral, produção de petróleo, tá, gurizada? E onde está essa mineração, né, essa questão? A gente vai dar uma olhadinha com outros olhos. Então, o importante nesse slide é, território com e sem potencial econômico. Com potencial econômico, guerra civil, sem potencial econômico, bem mais rápido aí a formação de um país. Tá, meninos e meninas? Vamos lá, então. Então, dando continuidade, né, então, esses recursos minerais, então, a Europa é o continente que mais tem esses recursos minerais, tá? Petróleo, como eu falei para vocês, a OPEP, né, então tem quatro grandes países na OPEP, Argélia, Líbia, Nigéria e Angola, tá, gurizada? Então, isso é importantíssimo. Aqui, continua, né, os mesmos mapas. Esse mapa 2, lembra que eu falei para vocês, aonde nós temos, ó, guerra civil, principalmente naquelas regiões, ó, controladas, né, controladas, não, desculpa, com muito metal precioso, né, questão econômica, e aí, então, cada uma dessas etnias, cada uma desses locais aí vai tentar, vai ser gerido por uma dessas etnias que quer dinheiro, tá? Gurizada, a função é essa, né? Ao norte, ó, nós temos movimentos separatistas, né, e movimentos fundamentalistas islâmicos, ó, gurizada, né, o Islã, né, entrando grande parte do Islã aí, dentro da África, o Islã hoje é a religião que mais cresce no mundo, tá, gurizada? É o islamismo, tá, meninos e meninas. Então, nós temos essa questão aí, temos bastante questões de separatismo, né, essa região aqui, ó, da Etiópia, quer se separar, quer formar um novo país, né, então, tu tem essas questões aí de separatistas e bastante guerra civil, né, e aí, aqui, ó, mostra exatamente isso, comércio de alimentos, né, mundialmente, a questão de metais, né, as explorações de recursos, e, nesse mapa de cima aqui, no mapa 2, mostra os locais com o IPH, que é o diferente do IDH, que é o índice de pobreza humana, certo? Então, o IPH seria ao contrário do IDH, certo? Então, o índice de pobreza humana. Nota que os países, então, que têm bastante guerra, tá muito, muito pobre, ó. Se tu pegar essa zona aqui, que tem bastante guerra, 60% da população, então, tá aí, abaixo da linha da miséria, tá muito pobre, tá, gurizada. São regiões, então, que têm o IDH super baixo, né, problemas de mortalidade, certo? Sistema de plantation, né, voltado, então, pro mercado externo, né, então, tem toda essa formação, tá, que a gente também já viu durante o nosso curso, tá, meninos e meninas. Então, esses dois mapas é importante pra vocês. Primeiro, vê onde é que tá tendo as guerras, né, como eu falei pra vocês. E o segundo, vê que é dentro desse território, tu tem muita pobreza, então, é mal distribuído, né, mal gerido esse dinheiro, né. Então, tu vai ter essa guerra, vai ser muito destinado a essa guerra. Tem vários filmes que mostram isso, né, essas guerras civis. Diamante de sangue, que eu já falei, dentro dessa ótica aí, tá, meninos e meninas. Tá, obrigado, vossa. Então, essa é, esse slide aqui vai mostrar isso pra vocês, e é importante isso, tá, meninos e meninas. O que que a gente vai ver nessa questão? Gurizada, é importantíssimo a gente saber que a China é o grande fomentador hoje da África, tá. A África foi descolonizada, e ao ser descolonizada, ela é abandonada, certo? Não, deixa aí, tu vai ter algumas interações com a ONU, mas são poucas, tá. Mas quem hoje vai aplicar forte política de investimento é a China, tá. Gurizada, a China hoje compra, e é o grande parceiro comercial dos países africanos, justamente pra poder se instaurar nesse território. Lembra? A questão da China, então, ela vai tentar recursos, ela vai financiar grandes obras, e vai gerir essas obras, né, e vai tentar, então, entrar num grupo seleto aí, de países que fazem investimentos em outros, tá. As nações africanas, então, que são alinhadas principalmente com a China, tá, gurizada, elas recebem, então, esses investimentos. Vão construir ferrovias, hidroelétricas, grandes projetos dessa infraestrutura, tá. O auxílio é sobre empréstimos também muito baixos, os juros, né, tem uma outra questão relacionada a isso. Nenhum país, né, nação, vai querer dispor dos seus recursos, sabendo que pode ser, tem uma potencialidade de não receber esses recursos. A China, não, ela tá instaurando, instalando as suas fábricas, né, justamente pra manter esses recursos pra ela, né, o que sobrou dentro dessa globalização, ela tá gerindo de grande questão aí, tá, gurizada. Que que é outra coisa que a China tá fazendo aí pra essas parcerias, tá. Além de recurso natural e alimento é mão de obra, tá, gurizada. O que que acontece com a China? A China, então, ela cresceu, cresceu bastante, né, nos últimos anos, a gente tem aí o crescimento enorme dela, e a camada da população chinesa que consome, que quer uma, melhores condições de vida, então cresceu junto. Então, essa, essa classe média chinesa tem umas outras potencialidades. Então, elas tão exigindo outras recursos, né, mão de obra mais qualificada, e isso vai tornando alguns serviços, né, mais caros, né, pra China. Então, pra manter esse preço, o que que ela faz? Leva algumas fábricas, né, pra, pra África, pagar mão de obra mais barato ainda, tá, gurizada. Então, vai ser aquilo que fizeram com a China, a China tá fazendo com a África, vamos dizer assim, tá. E aí, aqui tem, né, os investimentos chineses até 2010, né, não tem um outro mapa, mas não foge muito disso, tá, gurizada. Formação de portos, ó, né, porto aqui no Moçambique. E em 2017, a China entra num grupo super seleto de apenas 15 países a terem bases militares no mundo, fora das suas, dos seus territórios. E, pra continuar isso, né, nós vamos fazer uma coisinha chamada pausa, tá, e aí tu vai tomar o teu café, tu vai fazer ali a tua respiração, né, tomar um cafezinho, ir aonde tem que ir, e a gente volta rapidinho e partiu passar. Oi, meninos e meninas, tudo bom? Voltando aí do nosso pequeno break, né, do nosso pequeno, da nossa pequena pausa, tá, pega aí teu material, e vamos continuar nessa questão que é importantíssima, que a gente viu, que é investimento chinês na África, tá, meninos e meninas. Isso é importante, tá, vai ser muito relacionado à infraestrutura pra poder escoar esses recursos naturais. Quando um país, né, quer fazer, ter um lucro, vamos dizer assim, rápido, o que que ele faz? Ele abre mão dos seus recursos naturais, ele começa a vender os seus recursos naturais, né, a utilizar os seus recursos naturais de forma muito rápida pra poder ter esse lucro, tá, meninos e meninas. Lembra aquele mapa que a gente viu, né, essa região aqui, ó, onde a gente tá vendo, super cheia de minério, né, dessas questões? Olha aqui, ó, as empresas estatais chinesas estão fazendo aí a sua mineração, estão entrando com tudo nessas regiões aí. Falei pra vocês também que a China constrói em 2017 a primeira base militar fora da China, e ela constrói na Digibolt, esse país, eu nunca consigo falar, né, Digibolt, tá, que é aqui, ó, Grisadó, Digibolt, ó, esse paizinho aqui do lado da Eritreia, encravado aí na Etiópia, olha bem onde é que é o lugar, tá, meninos e meninas, ó, aqui, se eu tiver uma base militar, eu consigo trancar 12% do comércio mundial, a gente já vai falar. Ó lá, tá aparecendo pra vocês, ó, essa região, né, tu vem aqui com teus navios, né, tu não precisa fazer todo o retorno, né, tu só vem aqui pelo mar aqui, depois entra no canal de Suez, já sai lá na Europa, na cara da Europa, tá, meninos e meninas. Então a Etiópia, desculpa, na Digibolt, né, Digibolt, nesse paizinho aqui do lado da Etiópia, tu vai ter a primeira base militar chinesa, tá, meninos e meninas, então tu vai ter a primeira. E aqui tá as grandes construções aí das empresas chinesas, tá, a Grisada Petrólima, da Dascar, né, um porto, petróleo na Tanzânia, né, então tu tem grandes formações. Olha que interessante aqui, eu acho que vai conseguir mostrar, aqui no Quênia, além de ter essas questões, eles estão formando, ó, hospitais, tá, Grisada? Eles estão formando hospitazinhos aí, justamente pra poder utilizar esses locais aí, né, como contrapartida, né, mostra aí exatamente isso, né, vamos ver aqui, ó, nós temos, por exemplo, um hospital sendo construído, né, a lei de mineração, aquela coisa toda, eles também constroem essas questões aí sociais, tá, meninos e meninas, mas não pensa que é de bondade, não, né, é uma questão geopolítica, domínio do território, né, e aí entra essas contrapartidas, tá, fique esperto, a China, então, tá com, de olho nesses recursos naturais, alimentos e mão de obra, né, a gente falou isso, então, mão de obra bem barata, desqualificada, ele vai pegar, então, na África, pra poder manter aí seus preços, tá, meninos e meninas, tá relacionado a isso, tá, vamos dar, então, continuidade? Ha, chegamos ao canal de Suez, tá, Grisada? O canal de Suez, ele é aberto, literalmente, no braço, porque ele é, ele passa numa região aí com bastante areia, então, dava, era macio, dava pra construir. Ele simplesmente faz, né, com que essa rota comercial seja muito mais curta, tu não precisa mais dar a volta, como eu falei pra vocês, de todo o continente, agora eu consigo atalhar bem. Pra vocês terem uma ideia, em 2016, então, nós tivemos 16.883, ah, eu tenho dificuldade em ler esse número aí, 16.833 embarcações, passando aí, por esse canal, tá, Grisada? Indo e voltando aí por esse canal. Isso dá, em média aí, mais ou menos, umas 70 passagens de navios por aquele local, então, é muito navio passando por esse canal. E, então, nós tivemos, em 2019, né, 2020, desculpa, nós tivemos, então, esse canal interrompido por uma semana, a Grisada deu o maior rebu aí no planeta, certo? Esse navio simplesmente se atravessou e encalhou e trancou todo o canal de Suez. E o canal de Suez é responsável por 12% desse comércio, né, mostra a importância desses aí, né, então, ali eu acho que mostrou a foto 1, né, então, vamos dar uma olhadinha na foto 1, olha como é que ficou o navio. Pra vocês terem uma ideia, o navio, ele é muito mais comprido do que o canal é largo, certo? Então, ele simplesmente se colocou de lado e encalhou. Ele levou um monte de tempo aí pra poder resolver e conseguir levar tempo. Uma semana e pouco, cara, é relativamente pouco, mas pro comércio mundial é muito, tá, Grisada? Pro comércio mundial é demais. E a foto de baixo, agora a gente vai conseguir ver a foto 2, olha aí a quantidade de navio esperando pra passar, certo, Grisada? Tava aí um monte de navio, pá, e aí, meu irmão, tu vai ir ou não vai e tal. Pra vocês terem uma ideia, então, o maior problema aí, quem controla é o Egito, né, esse canal, então, deu uma perda grande, ele tá confiscado, só vai sair depois que a empresa pagar lá uma compensação, tá, Grisada? E aí nós temos, porque o canal do Suez, ele não é um canal novo, né, e ele já teve questões políticas, né, embates políticos aí. Então, em 1956, nós tivemos a primeira crise desse canal, tá, quando o governo do egípcio, né, que era liderado pelo Nasser, né, ele nacionaliza como resposta aos Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que não financiaram uma barragem de Aswan, certo? O que que acontece? O canal do Suez, então, ele tinha um consórcio, né, principalmente liderado pela Grã-Bretanha, quem fez o canal foi justamente a Inglaterra e a França, mas quem fica com a gestão fica a Grã-Bretanha, que é a Alemanha, né, enfim, a Grande-Bretanha, tá? E aí, então, prometeram fazer essa barragem, não fizeram, então, ah, vocês não vão fazer, então o canal é meu, certo? O Egito diz, daí dá o maior rebu, nós temos a intervenção da ONU também, lembrando, em 1956, nós tínhamos acabado aí, sair da Segunda Guerra Mundial, com esse medo ainda de uma guerra, né, de proporções mundiais de novo, a ONU interage, intervém, e consegue refazer aí essa, o canal de Suez, né, gerir essa crise aí, tá, agorizado? E aí, posteriormente, né, nós tivemos a Guerra dos Seis Dias, também chamada de Guerra de Yom Kippur, que o canal é tomado por Israel, Israel, então, como forma de retalhar, né, o nacionalismo árabe. Então, nós tínhamos, junto com o Nasser, esse presidente, ele era o expoente da questão do nacionalismo árabe, né, não, os povos árabes têm que se, têm que controlar as regiões daqui aonde nós estamos, né, essa questão do, do, do... Ai, de Israel é muito complicada, a gente não quer, então, eles têm esse nacionalismo. Israel, como forma de dizer, não, nós vamos acabar com isso, recolhe toda a península aqui de Sinai, fica para ela e o canal de Suez fica na mão desse, desse grupo de Israel, tá, agorizado? O mapa 1 mostra isso, ó, né, o que que acontece? Esse amarelinho, vai, eu acho que mostrar que esse aqui, onde está o meu dedo, é a área de Israel, né, ocupada, do tamanho que é o país. Durante esse período, ele simplesmente toma toda essa península e o canal de Suez também, tá, agorizado? Como o canal de Suez é super importante, né, para o Egito, o Egito acaba cedendo as questões de Israel, né, negociando para retomar o canal, né, e daí, então, a península de Sinai volta para o Egito, tá, agorizado? Então, essa guerra aí do Yankupur, dos seis dias, é justamente isso, quando nós temos aí, além de outras coisas, mas dentro da nossa, da nossa aulinha, então, nós temos essa tomada aí do canal de Suez, tá? No mapa de baixo, que a gente vai ver, eu acho que vai mostrar para vocês, né, as duas grandes rotas comerciais que nós temos no mundo, tá, agorizado? E essa rota comercial que pega o canal de Suez é 12%. E já a rota ao norte, qual que é o problema dessa rota ao norte aqui, que está mostrando aqui, agorizada, é que ela se fecha no período do inverno, né, o gelo, aquela coisa toda, né, pô, não tem como tu passar, tu precisa de navios especiais. Com essa interrupção do canal de Suez aqui, agorizada, já está se viabilizando alguns quebra-gelos, super potentes, para não deixar essa rota fechar, porque eles viram, não, mas a gente não pode deixar essa rota fechar, porque vai dar problema, vai dar congestionamento, tudo aquela coisa, tá, agorizada? Não vai dar, nós vamos ter que manter. Então, eles já estão construindo aí, quebra-gelos gigantes aí, para quebrar até 5 metros de gelo, agorizada, é muita coisa, imagina, 5 metros de gelo aí, de grossura, é muita coisa, tá, meninos e meninas? E aqui o canal de Suez, né, como eu falei para vocês, né, aí tem esse canalzinho, já está aqui no Mediterrâneo, tá, meninos e meninas? Mostra essa questão aí do canal de Suez, sobre a ótica que ela pode te perguntar, né, agorizada? Então, 12% do comércio mundial passa por ali. Imagina, 12% do comércio, é trancado numa semana, vai dar congestionamento, vai dar preço alto, aquela coisa toda, tá? Vamos dar continuidade, outra coisa que a gente falou, né, esse fundamentalismo islâmico, e o mais visível deles, é um grupo chamado Boko Haram, tá, meninos e meninas? Então, o Boko Haram é um grupo terrorista, que surge na Nigéria. É um grupo radical islâmico, tá, agorizada? E eles se juntam, né, a Al-Qaeda, eles recebem treinamento, junto com o Estado Islâmico, com a Al-Qaeda. E eles querem formar uma república islâmica, assim como o Estado Islâmico, tá, agorizada? Eles também querem formar esse califado, tá? E aí, então, vai formar isso aí. A ação mais notória que nós tivemos desse grupo foi em 2014, tá, agorizada? Quando a gente teve aí, o Boko Haram pegou, sequestrou 276 mulheres, e acabou matando, vendendo como escravas sexuais, certo? Aquilo tudo que a gente falou do Estado Islâmico, eles também fazem. Só que eles são até bem mais violentos. Imagina, o Estado Islâmico, tem eles como amigo, mas sabe que eles são mais violentos do que propriamente o Estado Islâmico. Tá, agorizado? Então, eles recebem da Al-Qaeda também, certo? E aí querem formar esse Estado Islâmico, tá? E aí eu trago algumas imagens, a primeira imagem, aqui em cima, aqui, ó, AK-47, o Alcorão e a bandeira aí da República Islâmica, tá? Esse é o símbolo, né, do Boko Haram. Ali tá algumas... Aí, ó, o símbolozinho do Boko Haram, então, né, a questão armada, armamentista muito forte. Tá ali as armas, né, representadas no... na bandeira deles, tá? Já do lado aqui, não ficou lá muito boa, nós temos a imagem desse pessoal, né, muito forte. Já o mapa de baixo, olha lá, eles, né, e aí mostra aqui o mapa de baixo, onde nós temos as fronteiras desse califado, né? Como eu falei pra vocês, eles querem formar, então, uma grande república, uma grande nação aí, sob a tutela de um único chefe, né, de uma única pessoa. E aí nós temos aqui, ó, o Boko Haram, justamente na Nigéria, né, mostra exatamente isso. E aqui o norte da África, né, nós estamos surgindo aí muitas dessas... dessas questões aí radicais islâmicas, né, o Estado Islâmico, a gente falou sobre ele, né, ele vem após aí a Primavera Árabe, né, então tu tem toda essa faixa aqui sendo atacada por esses grupos extremistas, tá, os dois grandes, principalmente o Boko Haram, então ele atua em toda essa região aqui de forma super violenta. Tá, meninos e meninas? Lembra, Boko Haram, então, é um grupo parecido com o Estado Islâmico, tem a mesma gênese, só que ela atua na Nigéria e não na Síria, né, e no Iraque, como a gente viu, tá? É importante porque pode aparecer pra ti, então, esse grupo aí, né, fundamentalista, liderados aí, liderados não, desculpa, receberam treinamentos na Al-Qaeda, tá? Importantíssimo lembrar disso, tá, meninos e meninas? O que a gente vai ver agora? Conflitos, né, geração de conflitos atuais, então, disputa de território, como a gente falou, né, políticas por riquezas, né, diamante-sangue, por exemplo, né, de novo, aquele filme fantástico, né, então, hoje, nós temos conflitos, muitos conflitos religiosos, né, essa questão ligadas a isso. Alguns dos principais conflitos que nós já tivemos, né, Ruanda, né, que a gente pode ver num filme chamado Hotel Ruanda, tá, e a história de um massacre mostra aí duas etnias, os Tutsis e os Hutus, se guerreando, pra vocês terem uma ideia, esse, esse, essa guerra civil entre os Tutsis e os Hutus, foi super pesada, que eles não tinham armamento, eles acabavam se guerreando com um facão, gurizada, certo? Imagina como é que ficava a pessoa, né, completamente desprovida aí da, a violência era enorme, tá, gurizada, a violência era super, super dimensionada, tá? Falei pra vocês aí, o famoso Sudão do Sul, então, nós temos um conflito, conflito, então, político-religioso, basicamente, então, compostos, então, por povos cristãs e animistas, tá, gurizada? O que que nós temos aí? A dominação política, né, dos povos do Norte, de maioria islâmica, e aí, então, o pessoal do Sul, olha lá, com o apoio da China, né, por conta dessas reservas petrolíferas, tá? Então, em 2011, então, temos a independência do Sudão do Sul, o país mais novo que nós temos hoje no mundo. Ó, tem aqui do lado, eu acho que vai mostrar o mapa 2, né, justamente essa questão. Essas linhasinhas pretinhas aqui, então, são os oleodutos, tá, gurizada? E as grandes reservas petrolíferas, ó, ficaram no Sudão do Sul, tá, gurizada? Então, que é uma nação apoiada aí pela China, tá? A, enfim, a política externa chinesa, né, vai utilizar as suas fábricas nacionais, né, as suas petrolíferas nacionais, para pegar esse petrolinho aí, tá, meninos e meninas. E eu voltei com aquele mapinha, né, o mapa 1, dos conflitos religiosos, da questão separatista, né, que a gente falou, entre outras, tá? A Nigéria também, ó, que é questão separatista, né, Níger, né, que é formar aí um novo estado. Então, Norte, nós temos esses fundamentalistas islâmicos, muito forte, tá, meninos e meninas. E a atuação, lembrar aí fortemente a atuação, então, de uma política externa, que vai ajudar, então, nessa guerra civil. Tá, meninos e meninas? Esse mapa aqui é fundamental para vocês, que estava ali na tela, a gente viu ali. Então, aonde estão essas principais questões aí que nós temos, tá? Nós não podemos falar de África sem falar do Apartheid, tá, gurizada. Infelizmente, a gente tem que falar do... Infelizmente, não. Nós temos que falar do Apartheid. Então, o que se refere principalmente, gurizada, foi uma política racial, foi política, Então, foi algo que era normatizado pelo Estado, certo? Então, de acordo com esse regime, a maioria branca, né, tinha o direito a voto, toda aquela questão que a gente conhece. Então, as pessoas negras, né, elas ficavam colocadas ali nessa questão separatista, né, em bairros, né, chamado Bantustões. E o famoso, mais famoso dele, então, nós temos o Sueto, tá? Estou mostrando algumas fotos aí para vocês, eu acho, que dessa separação, ó. Tu tinha bancos de... do transporte público para pessoas brancas e bancos para as pessoas negras, tá, gurizada. Eles não se misturavam. Então, tu tinha esse Apartheid, não o nome de Apartheid, né, dá para fazer essa relação aí de separação entre eles, tá? A outra foto do lado, ó, é justamente um jogo, uma arquibancada, né, tanto tem de um lado pessoas brancas e do outro as pessoas negras. Eles não tinham essa política de união, certo? Chega ao poder, então, um cara chamado Nelson Mandela, ele é advogado, preso político, líder rebelde, certo? E que foi presidente da África do Sul, entre 94 e 99. Muito, muito, muito importante para a coesão aí desse país, tá, gurizada. Nelson Mandela, ele traz uma política de igualdade, né, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz em 93, então é uma figura que pode perguntar aí para ti na tua provinha, pode aparecer esse carinha aí, então tu tem que saber que Nelson Mandela é um, foi o grande exponente, né, foi a pessoa que uniu esse país aí, e hoje, né, a África do Sul é a grande potência econômica que nós temos na África, tá? Lembra, graças a esse senhor aí, que apareceu aí, tá, a fotinho dele, tá? Prêmio Nobel da Paz, como eu falei para vocês. O que a gente vai fazer? Depois que nós temos, então, o nosso conteúdo, nós vamos fazer algumas provinhas, algumas questões, né, que aparecem na tua prova. Enem 2013, tá, vamos ler. A África, tá bom, obrigado, voz. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como Um Príncipe em Nova Iorque e Ace Ventura, Um Maluco na África. Em ambas, a África parece um lugar cheio de tribos, doidas e rituais de desenho animado. A animação Rei Leão, da Disney, o mais bem sucedido filme americano ambientado na África, não chega a contar com o elenco de seres humanos. Certo? Então, ele está falando ali um estereótipo que a África recebe, né, até 2013, a gente tinha, então, esse estereótipo mais alusivo, então, comédias e questões dos animais, tá? Vamos ver o que ele pergunta. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a construção de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. A, história e natureza. Mais ou menos, né, vai, a história fica ali dentro dessa questão aí do natureza. Vamos ver os outros, tá? B, o exotismo e as culturas. Fica aquela questão exótica, né, as pessoas ali, como mostra ali no texto, né, cheio de tribos doidas e rituais, né, de desenho animado. Então, e as culturas, né, então, tu detona com as culturas. B, é a que melhor se encaixa até agora. Vamos ver as outras. A, a sociedade e a economia. A sociedade, ele não fala dessa questão da sociedade nem da economia, né, ele fala, então, mostra uma outra questão. Do comércio e o ambiente, bom, ele não fala da questão comercial, né, do ambiente até poderia falar a questão do rei leão e tal, mas não do comércio. Da diversidade e da política. Diversidade, tão pouco, né, só mostra todas as tribos são iguais, aquela coisa toda, né, e a política, eles nem falam em política, né. E o que que a gente vai ter? O, B, o exotismo e as culturas, né, que estão dentro dessa ótica aí que nós temos. Eu acho que dá tempo mais uma, então, vamos lá. Em relação ao continente africano, é correto afirmar. A, a maioria dos países africanos tornou-se independente no final do século XIX, devido ao desenvolvimento da industrialização dos países europeus. Independente não, né, ele ficou dependente. Então, essa aqui já é incorreta, tá. B, a Nigéria apresenta baixo médio de DH, os menores médias de expectativa de vida do planeta e as altas taxas de mortalidade infantil e de subnutrição. Não é bem a Nigéria, a gente viu, né, a Nigéria, por incrível que pareça, tem baixo, mas não é a menor. Dentro dessas duas, a gente ficaria com a B, mas vamos ver as outras, né. C, o processo de colonização da África respeitou as fronteiras étnicas e culturais, fato que evidenciou a existência de conflitos armados no continente. Respeitou fronteiras étnicas? Não, né, Gurizada? Pelo contrário, não respeitou essas questões étnicas, né. E aí, então, entre elas, a gente até ficaria com essa C aqui, né, a melhorzinha aí, respeitou as fronteiras, mas, de fato, evidenciou a existência de conflitos armados, é posterior. D, o norte da África, ou África Centro-Hetronal, é caracterizado pela presença da religião islâmica e pelo predomínio da população árabe. Ó, essa aqui é que melhor se encaixa, né, parte da África Centro-Hetronal, que é aquela parte ao norte, né, caracterizado pela presença islâmica, lembra que a gente falou, né, fundamentalismo islâmico, e predomínio, então, da população árabe. E, no Sudão, os conflitos atuais se devem à permanência, desde o período colonial, de uma política de segregação racial e territorial promovida pelos brancos. Não foi no Sudão, né, foi na África do Sul, a gente acabou de ver isso. Então, essa aqui também está errada, e o que a gente fica, ó, AD, certo? Aquela questão, né, que está subindo a quantidade do fundamentalismo islâmico, né, então, caracterizado, então, pela presença da religião islâmica, né, Centro-Hetronal, ao norte, tá, meninos e meninas? Vamos ficando por aqui, tá, tu tem que... Vamos atrás dessa tua vaga, tá, o momento agora é ter uma calma, dar uma relaxada, ficar aí dando uma... uma revisãozinha aí nos teus conteúdos, tá, meninos e meninas, tem dúvida, entra em contato, e se tu tiver alguma dúvida, não vai, isso é importante, não vai para a prova com dúvida, tá? E partiu passar, meninos e meninas.